De segunda a sábado, Cocoricó. Eu realizo todos os seus pedidos. Ele é esperto, corajoso. Aplonta mil e uma com a sua turma. Vamos ao espetáculo. Venha se divertir com Júlio e seus amigos no paiol mais animado do mundo. Cocoricó. De segunda a sexta em dois horários. 11h15 da manhã e 3h15 da tarde. E sábado, 1h30 da tarde. Mais que televisão, é cultura.